Boa tarde galera, boa tarde Mais um vídeo aí pra coleção Estamos passando aqui embaixo da Avenida Consolação, Praça Roosevelt São Paulo 11h58 da tarde Dá um zoom aqui no Tá muito longe Agora ficou muito em cima Tá bom assim Vamos que vamos, é mais um dia de batalha, sexta-feira Solzão, solão Vamos ali Tá esse solão assim, mas mais tarde a chuva cai com força Verão aqui em São Paulo é Toda tarde é chuva, garantido, não falha não E é chuva com força mesmo Alagamento tal, tal Passando aqui no Minhocão Eita amigão Você com essa carga aí e na faixa da esquerda Vamos colaborar com o trânsito O bicho vai carregar até aquelas Aquelas, como é que chama, aquelas folhas de drawal É pesado Fazia propaganda dele VLC Gesso É só chamar e contratar O bicho vai pesado, meu amigo Pesado Pesado é ele Aqui também Você vacilou Encostou o pé no acelerador O carro vai embora Não tem farol Não tem nada Então, meu amigo Qualquer vacilo O ponteiro já chega em 80 Começou um pedacinho de trânsito Ali embaixo Eu pego a direita É acesso a uma viazinha Uma rua que não tem trânsito Porque se for por aqui, meu amigo É trânsito demais Até Chegar na Lapa Aqui uns 12 quilômetros Vou sentar com calor não Com essa blusa aí Olha o movimento aí É trânsito com força, amigão Poderia passar lá no carro E já pegar o A caixa Para ir buscar o dinheiro Para ir para o rolo Parar o vermelho Filhão Aí, galera Não é que eu estou em cima Da faixa não É porque o vidro Está aproximado Ligou a seta Para a esquerda Posição retomada Vamos que vamos Rodrigo Nogueira Bicha é fera Rotas do Nordeste São Paulo Você tem que ter Bastante atenção Motorista aqui Para dar um vacilo É rápido de imagem Olha É dois carros aqui Mas ele quer passar Só assim Uma faixa só Na curva Ele não passa Dividindo a faixa Olha Já vem se encostando Quase rela No meio de série E corre É brincadeira Tem que ter Fazer igual Aquele velhinho Do Do WhatsApp Tem que ter as manhas O euro Está a R$ 5,54 Na data de hoje Três do dois Dois mil e vinte e três Mas só trabalho Com dólar Como está aqui O ambiente Já tem que estar ali E ele está lá em cima Acho que vou dar A volta Vamos pegar a caixa Porque de lá Já vou buscar o dinheiro O farol está quebrado Tem que ter a tensão Aqui Por aqui Porque lá em cima Eu pego a faixa É dobrada Bora filhão Bora filhão Não vai dar para ir por cima não O cara travou Aqui Esse vídeo está aberto Bora filhão Entra Tem cara Tem cara que A maioria dos motoristas Deixa não Você liga a seta assim Os cara Deixa não Agora não sei por que Negócio de Cinco segundos Dois segundos Vai fazer diferença Nenhuma O que pode O que pode ocasionar É você Encostar o carro Um no outro Arrumar uma discussão Agora o que pode Agora o que pode A chuvinha É quando o cara Dá a vez E o cara Fica assim Ranceiro Na frente Não anda Aí é complicado Bora galera Você é doido Isso aqui Que está com o alerta Ligado Não sabe para onde vai Vou dar uma encostadinha aqui Que eu vou Pegar um negócio aqui É jogo rápido Vamos dar continuidade Aí no vídeo Galera Isso aí Saindo aqui Da Barra Funda Vamos lá na Não sei o nome Ali onde a gente vai Mas eu acho Que é Barra Funda Também